Boa noite pessoal, Gabriel do Iberucá, aqui começando mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre trabalho. Será que realmente há tanto trabalho em Portugal? Será que é fácil conseguir trabalho? Será que há dificuldades? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar o que eu acho e aquilo que eu venho percebendo ao longo de quase seis meses que eu estou aqui. Então, primeiro, é aquilo que eu pensava. E segundo, é a realidade daquilo que eu vejo. Nesse vídeo também eu vou trazer para vocês aqui e experiências que podem facilitar na hora de tomar uma decisão de escolher algo certo, trabalho, ou certas coisas que talvez pretende fazer aqui. Vamos lá. Trabalho. Será que há muito trabalho aqui em Portugal? Sim, há bastante trabalho. Tipo de contratação? É fácil, não é? Demora, não demora? Depende. Vamos lá. Por que eu falo que depende? Gente, primeiro é que para você conseguir trabalho aqui em Portugal, mesmo você vindo como turista, que acaba ficando um pouco mais difícil, todas as empresas exigem que você tenha pelo menos a manifestação de interesse. A gente sabe que houve toda essa mudança aí de sair o SEF, entrar o novo órgão, o regulamentador. Então, assim, até o atual momento que eu estou gravando esse vídeo de agora, hoje são dia 15 de janeiro de 2024, ainda assim está fazendo a manifestação de interesse, tá bom? Eu falo porque eu tive um amigo meu que ontem deu certo, conseguiu fazer. Mas lembrando que quando você vê esse vídeo, pode ser que já não esteja mais fazendo, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, o primeiro conselho que eu dou, quer vir? Não venha como turista. Porque infelizmente tudo está se fechando, então pode ser que se você venha como turista, chegar daqui a um, dois, três, quatro meses, e essa modalidade de se legalizar como turista não vai estar mais disponível, tá? Segundo, quem vem com visto de procura-trabalho, já é um processo mais fácil, porque exclui esse lado de precisar da manifestação de interesse, entende? Então, assim, vamos abordar os dois temas aqui, tá? Então, se você vem como turista, precisa da manifestação de interesse, e se você vem com visto de procura-trabalho, óbvio, o visto de procura-trabalho. Sem contar os documentos que é o NIF e o NIS, tá? Eu fiz um vídeo, vou deixar no card aqui em cima, aqui mostrando como que eu faço para poder tirar, sem custo algum, tá? Os tipos de trabalho mais comuns que eu tenho, trabalho em restaurante, trabalho em shopping há muito, trabalho com vendas, trabalho em fábrica, em áreas logísticas. O que que vai determinar se você consegue um trabalho rápido ou não? Vai determinar se você tá preparado, se você é capacitado para aquilo ou não, né? Basicamente é isso. Vai depender o seu nível de esforço, também manda muito, o seu nível de idioma, claro que quem já vem sabendo falar inglês, que é muito importante, tem muito mais facilidade de conseguir trabalho, tá? Também vai depender muito aonde você vai estar morando, se vai ser dentro de grandes cidades, ou se vai ser dentro de pequenas cidades, tá? Lembrando que abordando um tipo de trabalho efetivo, efetivo assim, a longo prazo, anual. Não tô falando de trabalho que a pessoa apenas consegue no verão e simplesmente acaba, tá? Eu falo porque eu venho passando, às vezes eu já fui em shopping e vejo lá direto, ah, contrata-se, precisa-se de atendente, precisa-se de, enfim, né? Então são diversas. E, geralmente, esses trabalhos, há muita demanda, por quê? Porque não tem pessoas o suficiente qualificadas pra fazer determinado serviço. Quando eu digo qualificado, que seja não qualificado, até de documentação, tá? Por incrível que pareça, eu conheço pessoas que já tá aqui há mais de 5, 6 meses, e até hoje sequer fez manifestação de interesse. E aí, às vezes, a pessoa opta de trabalhar, né, de pegar bico. Quando eu falo pegar bico, é quebra galho, tá? Esse termo aqui em Portugal tem outra conotação. Mas como o meu conteúdo é voltado mais pra grupo brasileiro, vocês vão entender. Então, muitas das vezes, a pessoa não vai no local certo. Então, isso também demanda muito saber aonde procurar, como fazer, em qual local ir, em qual qualificação a pessoa tem. Por exemplo, o que eu mais vejo aqui, precisa-se de atendente pra restaurante, no Brasil a gente fala garçonete, atendente, né, no Brasil também, pra homem a gente fala garçom. Aqui eu não sei o termo correto, mas seria pra poder ter atendimento em mesa. Por que isso aqui é em massa? Primeiro, que o português que está aqui em Portugal, naturalizado mesmo, sabemos que o salário não é muito alto. Então, se você tem uma oferta, demanda, e você consegue escolher o tipo de trabalho, muitas das vezes a pessoa vai selecionar o trabalho, não pelo que ganha, que geralmente o valor é muito parecido, mas sim pelo que mais você vai adaptar a fazer. Já os estrangeiros, brasileiros que sejam, não tem tanta facilidade, porque dependendo das zonas que você está, é necessário, muito necessário, dominar o inglês, né. Porque um garçom, por exemplo, no Brasil, ele não vai apenas lá servir, só entregar comida ao cabo, não. Ele precisa dialogar, ele precisa saber o que o cliente quer. Então, isso é fundamental, precisa-se muito, tá. Questões de fábricas. Aqui na zona que eu moro, aqui em Faro, não é uma região muito assim de fábrica, tá. Mas eu vejo que aqui a área das vendas é muito forte. Na parte das vendas também, tá. Já não necessita tanto do inglês, mas se você tiver, é um diferenciado, porque assim te permite você alcançar novos clientes, né, e assim ampliar a sua rede, ter mais lucro, enfim. Então, é isso que eu quero falar. Trabalho também na área da construção civil, tem muita, tem, né. Isso daí também fica fácil a pessoa não conseguir, mas lembrando que aí já é uma coisa que é um pouco mais complicada, é um serviço pesado, tá. Serviço na área das telecomunicações, assim como eu trabalho, tem também, e muito, bastante demanda, mas requer uma preparação diferente, requer um conhecimento nem que seja mínimo, mas também tem muito. Vai ser um tema do próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês, sobre o meu trabalho, o que que eu faço, como que eu faço, quanto que eu ganho, tá. Então, eu vou abordar tudo isso daqui. Mas só que o foco do vídeo hoje é sobre trabalho em Portugal. Porque tem muita gente que fala que não consegue emprego, não consegue serviço, mas muitas das vezes procura no local errado, às vezes pode até procurar, mas só que não tem um mínimo de preparo, não tem um mínimo de documentação necessária, então realmente acaba ficando complicado, tá. Então, assim, Portugal precisa de mão de obra, sim, mas de pessoas que são aptas. Portugal, a gente tem muita gente, muita, mas muitas delas, às vezes, também não conseguem trabalho por causa disso. Não são aptas pra poder desenvolver certos tipos de trabalho. E aqui eu não tô nem falando por escolaridade, aquela coisa, tipo assim, serviço, trabalhos mais técnicos, eu tô abordando aqui trabalhos comuns, né. Então, o que que é o importante? Antes, quem pensa em vir pra Portugal, que seja como turista, que hoje em dia não, tá muito recomendado, mas também pra quem vai vir com o vício de procurar trabalho. Primeiro, você quer trabalhar na sua área? Pesquisa bastante se é alta demanda. Segundo, você não vai trabalhar na sua área? Dá uma pesquisada também, de preferência, com algum conhecido, vídeos no YouTube, geralmente áreas de alta demanda, no local que você pretende ficar, porque isso aí também vai demandar demais. Ou seja, o preparo, ele é a base de tudo. Terceiro, é imprecidível. Venha com uma reserva financeira, não venha de qualquer jeito. Você tendo uma reserva pra você se preparar, pra você saber escolher as melhores oportunidades, e saber aproveitar aquilo que talvez melhor vai se adequar, é extremamente importante. Porque às vezes pode ser que você receba uma proposta de trabalho, mas você não tem dinheiro suficiente pra se manter, pra começar nesse trabalho, que isso também é importante. Eu vou falar o meu caso. Hoje eu trabalho na parte das telecomunicações, mas eu tive que fazer uma preparação, eu tive que fazer viagens ao longo de Portugal. Quem me segue no Instagram já sabe, acompanha aqui, vou deixar aqui, Gabriel Iberucac, tá? Eu faço histórias lá direto, semana passada mesmo eu tava em viagem lá pra outra ponta de Portugal, pra poder fazer mais uma conclusão do curso, isso tudo, são gastos que vêm de mim. Então às vezes em determinadas áreas que você for ter oportunidade de trabalhar, vai requerer, vai querer um gasto, um gasto em você mesmo, ou seja, um investimento em você mesmo, diferente do Brasil, que trabalha-se por contrato, não tem aquela coisa, ah, de carteira assinada, nem nada. Mas sem dúvida, a área aqui em Portugal que dá mais lucro são duas, vendas e quando você trabalha, em qualquer área que você trabalha pra você mesmo, tá? Acho que não só em Portugal, mas todo mundo é assim. Então essa daqui é algumas dicas que eu quero compartilhar com vocês, tá? Referente a trabalhos em Portugal. Infelizmente que eu percebo que essas contratações, elas vão ficando mais seletivas, elas vão ficando mais selecionadas, embora tem muito, é porque devido à entrada de imigrante em massa, isso aí que seja de brasileiro, praxista, enfim, todos, pessoas sem preparo, é o que faz muito das vezes também ficar mais difícil, e requer cada vez exigir coisas, mais coisas, mais coisas. Até porque, por exemplo, você chega agora, porque eu falo que da preparação é muito importante, tu chega agora aqui, e aí você quer começar a trabalhar, e você tem algumas qualificações e tudo, você vem como autorista, ou você vem como vice, te procurar trabalho. Geralmente as empresas, elas vão te contratar, se você tem NIF, se você tem o NIS, que no caso já é o número de segurança social, se você tem conta em banco, ou se você já tem a manifestação de interesse aberta, então sim, são muitas coisas que ao longo do tempo, se você não tiver todo esse preparo, vai ficando mais difícil, entende? Então sim, cada área requer uma situação diferente, mas a base de tudo é o financeiro, esteja preparado financeiramente, pra sim não passar dificuldade. É claro que cada caso é um caso, tem gente que vem sozinho, tem gente que vem com família, tem gente que vem só com esposa, então isso tudo vai demandar muito. Claro que quem vem com família, que foi o meu caso, eu, minha esposa e minha filha, é que é um planejamento com mais cuidado, é que é um passo mais devagar, porque já não é só você. Agora, quem vem sozinho, ou quem vem com esposa ou marido, e não tem filhos, acaba, se as duas pessoas pensam junto, se torna um pouco mais fácil, porque são duas pessoas caminhando no mesmo objetivo. E hoje, infelizmente, o maior problema que temos aqui hoje, é sobre arrendamento, mas pra frente também eu vou fazer um vídeo específico nisso. mas hoje o foco do vídeo é tem trabalho em Portugal? É fácil arrumar? Como que é? Então lembrando que aqui eu estou compartilhando o que eu achava, o que eu já pensava, e hoje o que eu tenho a certeza daquilo que eu vejo, tá? Por quê? Eu sou técnico de telecomunicações, eu trabalho nas ruas, eu trabalho andando pra todos os lados, então eu consigo ter uma clareza, eu consigo ver aonde precisa, anúncios, pessoas procurando, até mesmo pessoas aí, pedindo indicação. Eu vou dar só um exemplo, eu mesmo fiquei de indicar duas pessoas pra poder trabalhar na minha área, mas não tem pessoas qualificadas o suficiente pra poder preencher essas vagas. Mas por quê? É que é um planejamento financeiro, muitas das vezes não é nem estudo, né? Muitas das vezes é questão de documentação, então assim, é por isso que eu falo. Toda informação é bem-vinda, toda informação é importante, todo planejamento é importante, tá bom? Então seja, saber dar um passo de cada vez, é o fundamento pra tudo, porque afinal, poxa, agora está estabilizando, a vida está começando no país, né? Então isso tudo vai demandar muita coisa. Então gente, eu só estou compartilhando com vocês aqui um pouco, tá? Daquilo que eu acho, daquilo que eu percebo, daquilo que eu venho vendo. Eu não estou ensinando nada a ninguém, até porque eu não sou mestre de nada, eu apenas estou compartilhando as experiências e tudo aquilo que eu venho percebendo, né? Então não se esqueça, se inscreva no canal, dê aquela moral, tá? Deixe um comentário, eu tento responder todos, sempre na medida do possível. Caso eu não conseguir responder, eu sempre deixo meu Instagram fixado no link do vídeo, meu Instagram é aberto, não é privado, então vocês podem me seguir lá, tirar dúvidas lá também, e também pra poder somar e ajudar, beleza? Espero que vocês tenham gostado do canal, obrigado pra quem ficou até o final, e até a próxima.